Ó, teve um comentário aí no vídeo aí, é, não tô me lembrando quem foi, a pessoa perguntou pra mim, é, se dava pra mim fazer um vídeo quando eu fosse virar num lugar meio complicado. Ó, a pista tá aí, ó, entendeu? Tá vindo ali, ó, tirando cana. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, porque aqui é um lugar não muito fácil, ó. É meio de descida, ó, a máquina tá virando lá, entendeu? Então é o seguinte, você coloca na marcha mais leve, ó, o tronco curto pra trás, o de trás tá montado já, só cana sem pá e tá pesada. Então o que acontece, ó, ele começou a virar já, você já vai ver aqui no maneco, ó, 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 você dá um totózinho e uma seguradinha. Dá um totózinho e uma seguradinha, ó, ó, senão ele vem de lá e vem empurrando, ó. Tá vendo lá, ó, o transbordão lá, ó, ele empurra ali o da frente, tem as mangueiras, as coisas ali, estoura tudo ali e é perigoso, ó, ó. Aí eu já alinhei ele, agora eu posso ficar mais cegado. Fazer a curva bem aberta. Pra abençoar nosso dia. Galera, vou falar um pouco também, hein, tô carregando aqui no... Tô carregando aqui com o meu amigo Rubinho, na realidade Havaí, ele tá prendendo na máquina. Ele tá prendendo, ó. Então, você tem que ajudar, você tem que facilitar pro operador também, ó. A costuma carregar em quarta, quinta, como ele tá prendendo, não adianta você ficar apertando nele, que se ele perder a rua ali e começar a apavorar, é, não vai ficar bom o serviço, entendeu? Vai, e ele não vai conseguir trabalhar também. Então, aqui, ó, tô na marcha três, ó, bem devagarzinho, ó, pra ajudar ele, ó. Ele regulou a maca, tá limpando demais, tá trabalhando muito bem, ó. E isso ele tem que fazer pra facilitar, porque aqui todo mundo é amigo, aqui todo mundo é uma família. Então, você não pode querer prejudicar ninguém. E uma coisa muito boa que essa frente aqui, ela, essa frente que ela trabalha aqui, ela tem, é que ela dá oportunidade pra pessoa aprender, entendeu? É coisa que em outros lugares é difícil. É difícil, cara. Aqui não, aqui você tá trabalhando no trator, você quer aprender na máquina, você conversa com os encarregados, ele fala, pode vir na sua folga aí, ou se tiver fraco de caminhão, tipo, de repente a usina tá meio devagar, e demora os caminhões virem. Então, o que acontece? Ó, vai lá na máquina aprender. Não digo assim, na pauleira assim mesmo, não vai deixar, que atrasa o serviço, né? Mas quando tá devagar, ele já deixa você pegar a máquina, entendeu? Ele pegou, acho que é a segunda vez dele, que eu vejo. Ele tá trabalhando muito bem, ó. Ó. Ele tá mandando só o produto mesmo. E bem devagarzinho. E... E eu tô indo acompanhando ele devagarzinho aqui pra ajudar ele, entendeu? Depois que ele tiver fera mesmo, tiver... Crack mesmo, que ele já tá bom. Mas na hora que ele tiver melhor ainda, aí ele vai querer andar um pouquinho mais, aí você pode andar também. Então é isso aí. Quer falar pra você, é isso aí. Quando tiver um aprendizado, você tem que fazer de tudo pra facilitar pra ele. Porque se você começar a querer carregar ligeiro, começar a acelerar o trator, ou começar a querer andar rápido, ele vai... Ele vai apavorar lá, ele vai querer andar rápido também, aí... não vai dar bom, não. Beleza? É isso aí. Vamos continuar carregando aqui. Ó. Descontador cortando bonitinho, ó. Mandando só o produto. Ó. Bem baixinho, não tá largando toco nenhum, ó. Na medida mesmo. Então é isso aí. Bora, bora carregar e jogar na cacunda do caminhãozão, no avião de partir pra usina. Companha nóis aí, meus amigos. Galera, agora eu vou filmar meu amigo Ferdinando, finalizando a carga na... na Volvo 540, automática. E ela já vai partir pra usina. Transbordão de 21 mil toneladas. Quatro eixos. Ó. Vamos acompanhar aqui. Vai fechar a carga da carreira de trás. Sim. Ô, Paulinho, que eu fico com a sua conta aí, vai pagar um parlinho pra nós hoje. Aí, você tá perdendo. Sim. Você não sabe da minha situação, filho. É amanhã que ele vai pagar, cara. Sim, ladrão. Sim. Tá. Tá. Ô, Paulinho, velho hoje, ele vai pagar a carreira de carinhão, ele vai pagar a carreira de carinhão. F***. Caranga, ele tá fazendo a carga do Rubinho, hein? F***. Tá fazendo a carga do Rubinho, hein, tá? F***. Tem que eu te buscar a branca aqui, velho. F***. Quer apagar o pardo hoje? F***. Quem? F***. Você mesmo? F***. É quem trabalha na máquina que faz o pardo. F***. F***. Só fez oito. F***. 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 Obrigado. 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 Que barbaridade. Esse é louco. Misericórdia. Que homem doido do mundo. Amém. Eu vou prolongar esse vídeo um pouquinho, meus amigos. Eu vou esperar ele fechar a carga, aí eu ia desligar o celular. Mas eu vou esperar um pouquinho pra ver a 1540 sair e subir no stop aqui, ó. Ver o poeirão cobrindo a arte. Vou prolongar um pouquinho mais o vídeo. Aí eu vou ter que dar partida rapidinho no trator meu aqui, que já encostou no caminhão lá atrás. Pra me vascular. E já ia caçar a máquina. E aí E aí E aí E aí E aí É, motorista, tá bom de cana já, rapaz Caralho, é uma zefominha, vai querer colocar todos os transbordão, vai lavar o chão de cana Coitado do meu amigo Fabiano ali, não vem escatar cana do chão Não ganha por peso, não sei o que fica nessa loucura de levar peso Olha aí, vai pôr tudo a cana mesmo do transbordo Ô bichão guloso Caminhão desse aí, galera, não tá levando nada, tirando o peso dele Ele não tá levando nada, ele tá levando umas 80 toneladas Aqui são as molas, pneu ousado, que o trem sai, que sai estralando Ó, os caminhões tão subindo tudo no cabo aqui, ó E ele falou que vai dentar ali Eu vou até entrar pra dentar, tô aqui que vai subir um poeirão aqui, moço Eu não tô afim de comer poeira não Ó, vou filmar aqui de dentro, deixa a porta Vai passar aqui que o poeirão vem, vai cobrir Automática Ó, vou, vou, dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso, galera Ó, cala lá Ó, poeirão Ó, com Deus, meu filho Vai com Deus, louco Vou filmar a Scania chegando no carregamento aí pra vocês, galera, ó Tive um trator louco lá atravessando a frente E assim, ó, o dia inteiro, é trator pra lá, pra cá, caminhão encostando, máquina carregando E coro comendo, ó, o dia inteiro E assim, ó, o dia inteiro Aí, que loucura Aí, que loucura Trocar de trator, os loucos Vamos vascular lá, galera Chegar o corpo E aí, rapaziada, vocês estão bons? Ó, teve um comentário aí, no vídeo aí É, não tô me lembrando quem foi A pessoa perguntou pra mim, é, se dava pra mim fazer um vídeo Quando eu fosse virar num lugar meio complicado Ó, a pista tá aí, ó Entendeu? Tá vindo ali, ó, tirando cana Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, ó, aqui é um lugar não muito fácil, ó É meio de descido, ó, a máquina tá virando lá Entendeu? Então é o seguinte, você coloca na marcha mais leve Ó, o trão curto pra trás, o de trás tá montado já Só cana sem baita, pesada Então o que acontece, ó, ele começou a virar já Você já vai ver arco Você já vai ver arco aqui no maneco, ó Ó Ó, você dá um totózinho E uma seguradinha Dá um totózinho E uma seguradinha, ó Ó, senão ele vem de lá e vem empurrando, ó Tá vendo lá o transbordão lá? Ó Ó, já vem empurrando aí, ó Vou mostrar pra vocês, ele já empurrou Então é isso aí, ó Um pouco complicado de mostrar, mas eu vou tentar Ó Ele empurra ali o da frente Tem as mangueiras, as coisas ali Estoura tudo ali, é perigoso, ó Aí eu já alinhei ele Agora eu posso ficar mais cegado Fazer a curva bem aberta E voltar na marcha mais leve que tem Tipo Na 1 Aqui na marcha 5 Na carrega, na 4, na 5 Corta lá na 1 E vai bem devagarzinho Segura no maneco E se o maneco começar a andar com você vai no freio do pé ali também, ó Aqui, ó E você tem que dar um jeito Porque se você largar de qualquer jeito Ele empurra ali e tá cagado Beleza? Então é isso aí, galera